Bem, então, boa noite, queridas amigas, amigos, que a paz do Cristo possa nos envolver, nos proteger nessa noite, que possamos sair todos nós aqui, positivamente enaltecidos, o nosso espírito, com relação às reflexões, que vamos escolher da leitura do Evangelho, das palavras de Kardec, da nossa querida doutrina espírita. Desde já, eu gostaria de agradecer ao convite da casa, de mais uma vez estar aqui junto com vocês, e dizer que muitas vezes a gente está distante, sente aquela falta, lastima a falta, até me recordei há pouco de uma poesia do Carlos do Monte Andrade, que dizia assim, Por muito tempo achei que a ausência era falta, e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo mais, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim, por isso danço, pulo, brinco, faço exclamações alegres, porque a ausência assimilada, ninguém arrouba de mim. Então, quando eu parto daqui, levo de vocês a lembrança, que é uma ausência assimilada. Não é a falta. Às vezes a gente está longe, às vezes, olha, que falta eu sinto do fulano, da dona Nena, do seu galmo, da Rose, de tantos outros. Não é falta. É uma ausência assimilada, que a gente leva a lembrança, o carinho das horas que a gente está junto, e isso enriquece a nossa vida, disso ninguém pode nos tirar. Então, eu levo de vocês sempre com muito carinho, levo essa lembrança fraterna e amiga. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema, que está aqui nessa primeira lâmina, O Caminho das Virtudes. O Caminho das Virtudes. Esta obra é uma obra surgida de um projeto de um colaborador nosso, lá do Estado do Rio Grande do Sul, de Azão de Camargo, que foi presidente, esteve na presidência da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e trabalha nessa obra, basicamente, reforma íntima. E é a essência também da mensagem que foi aberta aqui. A pedra pode ser vinda como uma arma para a gente arremessar em alguém, machucar, ferir alguém, como a pedra pode ser vinda, o fundamento de uma obra, a fundação de uma obra. Então, vai depender da nossa energia, da conquista dos nossos valores, para bem utilizar tudo aquilo que Deus coloca à nossa disposição. Isso tudo depende do quê? Da reforma íntima. Depende do caminho, da direção das virtudes que nós conseguimos conquistar em nós. E isso parte através da lembrança que nos faz o Evangelho, da lei do amor. Então, está lá no capítulo 11 do Evangelho, item 8º, diz-nos o seguinte, O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos, mas avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, veja, esse é o processo e progresso da lei do amor, dentro da evolução do Espírito. A nossa caminhada é na direção das virtudes. O nosso caminho, o nosso trajeto é de ficar em nós, e este amor que une todos os sentimentos, que é o amalgamar de todos esses bons sentimentos. Mas como é que nós realizamos esse projeto? Essa caminhada. Então, é isso que o autor nos traz aqui na obra. Nós vamos começar conversando um pouco sobre o psiquismo humano. O autor, no início da obra, fala que nós trazemos um acervo enorme de informações em razão das nossas múltiplas existências. Isso nós temos consciência. Ora, muitas vezes no nosso consciente, nós temos uma pequena parte daquilo que corresponde às nossas experiências. Tanto que, no nosso consciente, nós vamos guardar aquilo que nós vamos usar com maior rapidez, aquilo que nós vamos precisar. É uma informação que a gente vai precisar muitas vezes, a qualquer hora, a qualquer momento. Então, a gente traz isso na consciência. Agora, aquelas experiências que nós vamos ter, e que não é de acesso rápido, não tem tanta importância, isso vai ficando e é sendo acumulado no nosso psiquismo. Tanto as coisas atuais, quanto as mais remotas. Porque, se vocês... Para a gente fazer apenas um pequeno exercício, se perguntar para nós, o que nós almoçamos hoje, qual foi o lanche da tarde, talvez todos nós teremos esta lembrança. Agora, se perguntar, o que nós almoçamos no dia 7 de abril deste ano, que é uma data recente, quem vai saber? A menos que, para um de nós, esta data, 7 de abril, tenha sido um aniversário de alguém, de um filho, de um neto, um aniversário de casamento, alguma data especial. Caso contrário, a gente deleta esta informação. E isto vai caindo para o nosso inconsciente, seja ele atual ou o inconsciente passado, das nossas outras existências. Então, na realidade, hoje nós agimos com base num fluxo de energias que corresponde ao acúmulo de nossas experiências, ao longo de nossas vidas. Então, hoje eu sou resultado de um fluxo de energias que é decorrente do somatório das minhas inúmeras experiências. Tanto que, muitas vezes, a gente tem determinadas sensações, tem determinados sentidos sobre algo, que para nós é novidade, mas a gente não explica o porquê de toda aquela energia que nos envolve a relação com um objeto, com uma situação, com uma determinada pessoa. A gente pode, muitas vezes, olhar alguém que nesta existência, a gente diz, olha, eu jamais vi essa pessoa, mas dela eu retiro uma vibração muito positiva, parece que a gente é amigo de longa data, a gente sintoniza em termos de pensamentos, mas pode acontecer o contrário, da gente olhar a pessoa, bater o olho e não gostar. O coração acelera, dá um frio na barriga, e a gente diz, olha, não sei, não fui muito com a cara do fulano com a fulana. Daí a pouco as coisas não vão dando certo, a gente diz, olha, o meu santo não está batendo com o santo dele. Mas isso é preocupação, isso são envolvimentos nossos do passado, a gente vai botando a culpa dos santos, como se eles fossem responsáveis por essas relações humanas. Isso está, então, sedimentado no nosso psiquismo. Então, uma pequena parte do nosso psiquismo é o nosso consciente. Aquilo que a gente consegue, é ter uma noção de porquê que as coisas acontecem baseada numa relação de causa e efeito atual, consciente. Boa parte, a maior parte delas, está ligada ao nosso inconsciente, a outras existências. Então, trabalhar esta questão da evolução dos sentimentos é também conhecermos a nós, a observar estas pulsões do interior, como é que a gente reage sobre determinadas situações, tem determinados impulsos, e a gente vai perceber, então, aquilo que nós cultivamos ao longo das nossas vidas. Educar sentimentos é dar-se conta das nossas emoções, daquilo que realmente nós sentimos. E a gente não pode recrutar estas emoções como sendo consequências de um fenômeno biológico e que tem a resposta apenas na molécula de DNA. Isso está ligado às nossas experiências, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, temos que interpretar as nossas emoções, compreender aonde nós estamos e qual é a direção que nós queremos ir. Então, além deste psiquismo, nós temos que entender também que este psiquismo é capaz de coisas fantásticas. Se ele gera todas estas situações de alegria, de satisfação ou de infelicidade, diante de determinadas situações ou fatos, nós temos que entender, diz o autor uma coisa, por trás daquele fato, daquela situação, está uma leitura da alma, do espírito. E ele traz, para a gente raciocinar sobre isso, uma frase desse autor inglês, John Milton, ele diz o seguinte, a mente tem seu lugar próprio, pode fazer do paraíso o inferno e o inferno do paraíso. Olha que interessante, a mente tem o seu lugar próprio, pode fazer do paraíso o inferno e do inferno o paraíso. tem determinados lugares, se a gente está no mesmo lugar, nós estamos aqui, para alguns de nós estar aqui, pode ser algo ainda aflitivo, a gente está aqui, mas não consegue estar bem, outros estão aqui, estão adorando, mas é o mesmo lugar, é o mesmo expositor, o tema é igual para todo mundo, por que a gente reage de maneira diferente? Ora, porque nós temos o nosso psiquismo, e a gente faz uma leitura desse fato, com base nas nossas vivências, então, nós podemos tanto fazer o inferno do paraíso, quanto o paraíso do inferno, é a forma como eu vou ler aquela situação. Tem uma historinha de um samurai, o samurai vai procurar um monge, e foi fazer uma pergunta filosófica para esse monge, e perguntou, chegando lá, perguntou assim para os samurais, o samurai perguntou para o monge, vem cá, tu poderias me explicar o que é o céu e o que é o inferno? Este monge, calmo, que ele estava fazendo a meditação dele, ele disse assim, olha, tu vai me lamentar, mas eu não posso te explicar o que é céu e o que é inferno, porque tu és uma alma muito rúdida, muito bruta, tu és um espírito ainda muito rudimentar, tu não tens capacidade mental para entender o que é céu e o que é inferno, e começou a desqualificar aquele samurai, e ele lá, todo paramentado com uma espada afiada, começou a se sentir humilhado com aquela colocação do monge, e ele começou a ter pensamentos de até mesmo tirar a vida daquele homem, porque estava humilhando ele, e aquele monge começou a destratá-lo, tu é um homem muito rúdido, não tens condições, isso é só para mentes mais apuradas, é uma pergunta filosófica de muita profundidade, tu não tens condições de entender, e ele começou a tirar a espada da bainha, levantou aquela espada, e antes dele baixar aquela espada, ele só ouviu a voz daquele monge dizer o seguinte, meu filho, isto é o inferno, aí o samurai percebeu a bombagem que ele ia fazer, inclusive aquele homem estava arriscando a própria vida para ensinar aquele homem que quer o inferno, e aí ele começou a se arrepender do que ele ia fazer, naquele momento de arrependimento ele começa a baixar a espada, e o monge diz para ele, meu filho, isto agora é o céu, céu, inferno, ou paraíso, inferno, nós formamos com a própria mente, nós formamos com a própria mente, logo nós também somos os artífices de boa parte dos nossos sofrimentos, gente, tem tanta coisa que a gente acaba cultivando, e que nós sofremos e acabamos reputando esse sofrimento a uma causa externa, quando a gente não se dá conta que a causa desses sofrimentos é formada pela nossa mente, vamos dar alguns exemplos, eu vou dar o exemplo de Galgucho, lá no sul, não aqui de Paulista, mas lá no sul, então, times de futebol tem os colorados e os gremistas, os que torcem pelo internacional, os que torcem pelo gremio, e também tem um terceiro tipo, que é aquele que, embora sendo colorado, ele é antigremista também, ele só não torce pelo time dele, como torce também contra o gremio, e da mesma forma, tem um tipo que é gremista, mas ele é anticolorado, às vezes ele prefere ver o Inter se dar mal, do que propriamente o gremio estar bem, então veja, se esse tipo de mentalidade que nós cultivamos, não vai gerar com o tempo sofrimento, aí imagine vocês, o nosso tipo está naquela gangorra do lado negativo, ruim, está mal no campeonato, e o outro tipo lá está bem, a pessoa sofre duas vezes, ela sofre porque o tipo dela está mal, no caso do sofrimento, e ela sofre o outro tipo que está indo bem, e ela vai dizer, olha, eu estou passando por um sofrimento e tanto, mas vem cá, John Milton não estava certo, a mente não tem o seu lugar próprio, não faz o paraíso e o inferno e o inferno e o paraíso, não somos nós que decidimos a fazer isso, mas a gente, não, a gente cria esse estado mental, emocional, porque nós queremos criar, tanto que lá muitas vezes a gente já sabe, assim, olha, se o pai é colorado, o time está bem, é hora de pedir aumento de mesada para o pai lá no sul, olha, agora o colorado está bem, vai lá, pega o seu pai para aumentar a mesada, agora se o Inter está mal, sai da frente como está um bicho de bravo, porque ele briga com todo mundo, ele passa mal no domingo que o time perdeu na segunda, chega atrasado, o chefe vai ralhar e aí a gente vai dizer, poxa vida, o que eu fiz? Não fez nada, o que ele fez foi dedicar a felicidade dele para algo que é instável, quem está fazendo isso? A nossa mente e a gente está botando a culpa nesse, naquele, naquele outro, no time do treinador e tal, olha, e ainda mais para esta turma que ganha muito, muito, né? A gente vai botar a felicidade da gente ainda na ponta da chuteira de um atleta desse que ganha muito bem, que ele está, ele está ali é um profissional, ganhando, perdendo, ele está fazendo a parte dele, do dinheiro dele, não tira nada no final do mês, ganha muito bem e a gente coloca a nossa felicidade em cima disso, nós escolhemos então, sofrer, quando há o problema de doença também, vejamos se muitas vezes a gente não não acentua o sofrimento, porque a gente fica se desgastando com aquele sofrimento, com aquela doença, achando que coisas piores vão acontecer e a gente vai sofrer e a mente vai potencializando aquilo, mas calma, calma, aí diz até um ditado chinês que é o seguinte, olha, quando a gente está doente, não tem porquê a gente se lastimar, por quê? Porque tu pode melhorar, o médico vai acertar o tratamento, vai fazer adequado, fez um diagnóstico perfeito, um bom tratamento, vai melhorar, então se tu vai melhorar, para que ficar sofrendo? Daí a pessoa vai dizer, não, mas acontece que o médico pode errar, pelo menos no tratamento não der certo e eu vou piorar e vou morrer, ah, é verdade, pode acontecer, não dá nada certo desta vez, dá certo para os outros, para mim não vai dar, eu vou piorar e vou morrer, bom, mas se eu morrer, igual eu tenho uma possibilidade muito boa, eu vou piorar, vou morrer, mas eu vou para um lugar bom depois, se eu for para o céu, seja lá onde a gente pensar que vai, eu já vou lá para o nosso lar, para uma colônia espiritual boa, então veja bem, não há porquê também sofrer por causa disso, tu vai piorar, tu vai morrer, mas também todo mundo morre, não fica para a semente, mas vai para um lugar bom, e aí a pessoa se entusiasma, até a pouco ela vai pensar, ah, pois é, mas eu posso morrer e não ir para um lugar bom assim, né, eu posso morrer e não ir para a colônia, eu vou para o umbral, eu vou para o inferno, ah, pois é, mas também se eu for para o inferno eu vou encontrar tanta gente conhecida lá, até botar as fofocas em ti, eu já me esqueci, estou por lá, e pronto, e a gente ri, porque a mente é que faz o seu lugar, pode fazer do inferno o paraíso, e pode fazer do paraíso o inferno, a mente tem o seu lugar próprio, então vejam, nós temos esta possibilidade de mudar, o sofrimento é a leitura que a gente está fazendo errada, é isso que a vida está dizendo, se eu estou sofrendo, vamos parar para pensar daqui para frente, opa, a leitura que eu estou fazendo deste fato, pode estar equivocada, isto é o sinal do sofrimento, esta luz vermelha que acende do sofrimento, não é para a gente dizer assim, não, eu joguei pedra na cruz, você viu a última ceia fria, e tal, é por isso que eu estou pagando, não, calma, isso tem uma luz que se acende do sofrimento, a leitura que eu estou fazendo deste fato, é equivocada, e eu tenho que fazer a melhor leitura deste fato, porque não é para isso que nós iremos para sofrer, nós é que aceleramos esta dor do crescimento, através do sofrimento, e a gente acha que muitas vezes, através de só reclamar, o sofrimento vai passar, e a gente vai reclamando para um, reclamando para outro, reclamando para o vizinho, para o genio, para a dora, para o cunhado, para a cunhada, e vai reclamando, e vai reclamando, e acho que só falar vai mudar, não vai, porque tem que mudar a mente, a leitura sobre aquele fato, é que tem que mudar, é por isso que um poeta, americano se deu conta disso, foi fazer uma viagem, do leste ao oeste dos Estados Unidos, quando ele estava passando, uma região de deserto, o carro estava com a gasolina terminando, ele viu o posto de gasolina, está na hora, eu abasteci agora, o tarebo vai faltar, entrou, estava abastecendo, aí ele viu que na entrada, para o escritório, daquele posto de gasolina, tinha um cão, um cachorro, em cima do tapete, um tomado do cachorro, ele olhou, perguntou para o dono, perguntou para a pessoa, que estava atendendo ele, que era o dono do poço, vem cá, esse cachorro é de vocês, está doente? Não, não está, mas ela está muito magra, ele está uivando lá, disse, está uivando, mas está doente então, não, não está, mas por que ele está uivando? Não, ele está uivando, porque ele gosta muito de ficar, onde ele está lá, é um tapete, mas se você ver, está muito gasto já, embaixo tem uma taxinha, que prende a fibra, desse tapete, que está pegando na costela, de vez em quando, esse prego, pega na costela do cachorro, aí ele fica uivando, ui, ui, aquele incomodo, só por que ele não sai dali de uma vez, porque não doeu o suficiente, para ele sair da vida, aí, ele viu aquela cena, lembrou, escreveu sobre isso, dizendo, olha, mas vê se não é isso que acontece com a gente, a gente fica uivando, 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 que as coisas não estão boas, mas na realidade, a vida está dizendo o seguinte, olha, você está fazendo uma leitura equivocada, você tem que mudar, é nós que temos que mudar, em relação àquele fato, aquele fato, não vai alterar, aquilo é a realidade, eu tenho que mudar, em relação a ele, eu tenho que sair, de cima do prego, não é através das palavras, que a gente vai mudar, mas é através do comportamento, por isso que é caminho, das virtudes, e reforma íntima, eu não posso continuar, como sou, e manter, o mundo a minha volta, não, se eu sou como sou, o mundo a minha volta, vai continuar sendo o mesmo, se eu continuar sofrendo, e não mudar, eu vou sofrer, nessa encarnação, na outra encarnação, esse velocismo, está rodando praga, para mim não, não estou rodando praga, é que nós fazemos, o nosso mundo, a mente tem esse poder, de criar o céu, de criar o inferno, se eu estou vendo o inferno, está na hora de eu mudar, e eu tenho que mudar, meu comportamento, de atitude, eu tenho que sair, de cima do prego, parar de uivar, porque senão, a gente vai reclamando, reclamam pro vizinho, que as coisas não estão bem, vai lá na vizinha, uiva, fala com a sogra, vai lá dar uma uivada, ainda no ouvido da sogra, bem grande, uiva, uuuu, bem na casa espírita, uiva também, e a gente não muda, não muda, até que aquele prego, vira tanto a gente, que a gente vai ter que mudar, mas nós é que criamos esse sofrimento, então a necessidade, da gente, mudar, os nossos padrões mentais, para superar, o sofrimento, o sofrimento é bom, com perguntar, pelo assim, o sofrimento é bom, olha, Santo Agostinho dizia, que até o mal, é uma sinfonia no universo, o mal é uma sinfonia no universo, agora o sofrimento, ele vai ser bom, só para me ajudar a mudar, ele tem uma validade por um tempo, esse tempo vai depender de mim, ele só é importante, até que eu mude, depois não precisa mais, na medida em que a gente compreende, consegue, e entende o processo, muda o nosso padrão mental, pronto, acaba o sofrimento, mas isso depende de nós, então, o autor sugere, alguns padrões mentais, nesse nosso caminho, das virtudes, o primeiro padrão mental, é o padrão mental, da aceitação, porque tem coisa na nossa vida, que a gente percebe, chega em um determinado momento, que a gente não pode mais mudar, a gente não está, nas nossas mãos, mudando mais, a situação aconteceu, é aquele fato, eu não tenho como mudar, logo, aquilo que eu não tenho que mudar, eu não tenho como mudar, eu tenho que criar, o padrão mental, da aceitação, a aceitação, e a aceitação, meus queridos, a gente percebe, por tempo, que é algo, que exige, muito esforço, da nossa parte, aceitação, não é acomodação, a gente tem, muitas vezes, muitas vezes, nós reagimos, e não agimos, a reação, é aquele impulso, é instintivo, é impulsivo, eu não gostei de alguma coisa, eu sofro, isso é um impulso, isso é uma reação, a ação, é diferente, é entender, que diante daquele fato, eu não tenho como mudar, então, eu tenho que mudar, em relação ao fato, o fato não vai mudar, eu posso mudar, então, em relação, àquele fato, então, se nós temos algum problema, por exemplo, na área do emprego, eu tenho um problema, na área do emprego, eu não gosto, não vou de trabalhar, muito bem, então, talvez, a gente tenha a visão de sair, de se qualificar, e ir para outro lugar, e a pessoa vai dizer, não, mas eu também, eu não posso sair, agora, porque eu tenho uma família, que depende disso, e está bom, então, fica, então, mas não, está bom, então, então, não posso sair, então, fica, a gente tem que escolher, uma coisa ou outra, já vejo que a gente, às vezes, fica assim, né, então, aqui está, não gosta, reclama, reclama, então, sai, mas a gente também, não tem coragem, para sair, e inventa, desculpa, não posso, então, se não pode, fica, aceita, compreende, porque, muitas vezes, está no exercício, daquela dificuldade, do crescimento espiritual, eu me recordo, que nós estudávamos, essa parte do livro, com um grupo, e uma amiga, dizia o seguinte, olha, eu não sei, eu trabalhava, numa empresa, e, essa empresa, tinha uma dificuldade, muito grande, com a gerente, era uma pessoa, muito impulsiva, agressiva, não só eu, como todas as pessoas, que trabalhavam, naquele setor, eu procurei, então, depois de um determinado tempo, eu procurei, compreendei, que talvez, ela fosse uma alma, uma amargurada, que ela agisse, desta forma, não pelo despeito, pelo próximo, mas, até mesmo, pela falta, de equilíbrio interior, então, eu comecei a envolver ela, nas minhas preces, eu comecei a olhar, para ela, com um olhar diferente, compreendendo, aceitando ela, como ela era, e fui aos poucos, também entendendo, aquilo que ela gostava, daqui a pouco, eu trazia, uma coisinha simples, de fora da rua, mas, levava para ela, e isso foi fazendo, toda a diferença, com o tempo, chegou um determinado momento, eu encontrei, uma proposta de emprego melhor, e saí de lá, quando eu fui dizer, para sair, essa gerente chorava, dizia ela, porque eu ia sair, e eu não entendi, mas, por que tu está chorando? Porque tu é a única pessoa, que gosta de mim, e dizia ela, mas, vejam, porque, ela mudou, a maneira dela, de ver essa coleta, de ver aquela situação, de deixar de reclamar, de ficar em cima do prego, só uivando, mas, de mudar, a atitude, então, nós temos, várias situações, que a gente vai, acomodando, esta nossa noção, esta leitura, diante dos fatos, a própria doença, nós falamos a pouco, e o autor, acrescenta um outro dado, que na doença, nós temos que, nos desidentificar, em relação ao corpo, eu não sou, esse corpo, eu tenho, um corpo, hoje, meu corpo, está assim, não está muito bem, e tinha um amigo, até que brincava, acho que da outra vez, eu falei, diz assim, olha, Velocino, sabe que depois, de um tempo, as pessoas mudam, até a forma de tratamento, e eu digo, como assim? Não, depois, lá dos 70, 80 anos de idade, quando a gente vê os amigos, a gente não diz, mas, oi fulano, como é que vai? Não é assim? Era o pai de uma amiga, ele dizia, não, o que é então? Depois dessa idade, a gente, quando encontra um outro amigo, dessa idade, a gente pergunta assim, oi, onde é que dói? Dizia, porque tu já viu, que a gente está sempre, depois de ceder, a bebe, dando um livrinho, da unimédia, ou de mover, debaixo do braço, vai mudando os enfocos, que a gente tem da vida, ele falava aquilo, e sorria, ele estava procurando, ver aquele fato, de uma maneira, mais alegre, nós temos que nos mudar, em relação ao fato, não é? Ele dizia, depois é o eu de equidói, porque a dor, vai circulando no corpo, um dia é nas costas, outro dia é na frente, na perna, no ciático, e não sei o que, e a senhora, já percebesse, com o tempo também, o nosso foco, vai mudando, quando a gente, é muito jovem, lá pelos 18 anos de idade, quando a gente tem um namorado, a namorada, quando a gente encontra um amigo, dessa mesma idade, a gente diz assim, olha, eu tenho que te apresentar, a minha namorada, é a coisa mais linda, que tem, lá pelos, 40 anos de idade, por aí, a gente é casado, o fim, sabe quando a gente encontra, um outro amigo, ou amiga dessa idade, eles dizem, olha, eu conheço um restaurante, está aqui, olha, vai mudando, lá pelos 70, quando os amigos se encontram, eles dizem, olha, o meu cardiologista, é fantástico, eu tenho um gastro, que é um fenômeno, não é assim, a gente vai mudando, mas a gente vai, com o tempo, aprendendo a se desidentificar do corpo, olha, tu está bem, eu estou bem, meu corpo, que não está lá essas coisas aí, está queimando óleo 40, batendo viela, já, e tal, e a gente vai, levando assim, porque na realidade, o espírito, tem que ser, superior a isso, não era Jerônimo Mendonça, que fazia delíssimas palestras, no Brasil inteiro, pregando o amor, o Evangelho, em cima de uma marca, sem poder movimentar, se depois no final da vida, foi perdendo a visão, e era uma pessoa extremamente alegre, e ele não perdia, essa noção da vida espiritual, e ele não se deixava bater, por muitas vezes, as pessoas que talvez, queriam diminuir, em razão da condição dele, uma ocasião, ele estava no interior, de Minas Gerais, ele foi ao cinema, uma cidade pequena, e quando ele ia ao cinema, a marca dele, ficava no corredor, depois que as pessoas entravam, ele era o último que entrava, as pessoas que trabalhavam no cinema, ajudavam, colocavam a marca dele, no corredor, e uma vez, ele estava lá, apagaram-se as luzes, começou o filme, e uma jovem, entrou atrasada, e quando ela entrou, ela foi caminhar, então, até a pupila, abrir-se de novo, estava fechadinha, por causa da luz, lá de fora, até abrir de novo, ela não enxergava nada, ela acabou tropeçando, na maca dele, caiu, se machucou um pouco, quando ela levantou, viu quem era, como era uma cidade pequena, ela conhecia ele, aí ela começou a distratar ele, mas que aleijar, um feliz, aonde quer que eu vou, na cidade, ele está, se eu vou no banco, ele está, se eu vou no estádio de futebol, ele está, se eu venho no cinema, ele está, ele olhou o prédio, e disse assim, mas o que eu vou fazer, se tu não está em casa, o problema não é meu, assim, a gente tem que se desidentificar, dessas situações, a gente é mais do que isso, nós somos mais do que o corpo, então, quando a gente começa a perceber, essas outras nuances da vida, a gente começa a mudar, a nossa maneira de encarar, não é? Outro item, compreenda as relações, né? Encare naturalmente as diferenças, a gente vai criando preconceitos, às vezes ao longo da vida, né? E as vidas vai impondo, muitas vezes, determinadas relações, que são custosas e difíceis para nós, e a gente vai dizer, puxa, eu estou sofrendo com isso, mas a vida está dizendo o que? Compreenda, encare naturalmente as diferenças, não cria sofrimento, encara naturalmente as diferenças, cada um é o que é, nós temos um processo de evolução espiritual, e cada um se encontra na sua faixa de compreensão, então a gente deve compreendê-lo, assim como existe compreensão para nós, por parte daqueles que estão à nossa frente, então a gente deve criar esse entendimento, porque ao longo do nosso processo, a gente deve perceber que nós temos determinados limites, esses limites são diferentes para cada um de nós, tem determinada fase do nosso processo evolutivo, que talvez algum limite, em termos de transgressão da lei, seja maior para uns, e menos para outros, para alguns, talvez, o limite moral dele seja um limite muito amplo, que ele possa muitas vezes agredir alguém, tirar vantagem de alguém, e ele dorme tranquilamente, ele pode desviar milhões, de um órgão público, de uma empresa privada, causar prejuízo a milhares de pessoas, ele não está preocupado com isso, e a gente vai dizer, mas meu Deus, sem sensibilidade, sim, é porque ele é um espírito ainda, que a linha limite de suportabilidade, com relação às transgressões morais, é muito ampla, ele vai precisar passar por períodos de muita dor, e expiação, para poder entender a lei, em si mesmo, para poder mudar, até que a linha limite de suportabilidade, ele vai diminuindo, porque todos nós temos, essa linha limite de suportabilidade, para dar um exemplo, na nossa casa, se a gente tem, por exemplo, na nossa casa, cada um de nós, tem a sua linha limite de suportabilidade, em relação à organização das coisas em casa, alguns, tem uma linha limite de suportabilidade, muito grande, porque chega em casa, vai deixando as coisas, sapato, bolsa, casaco, vai deixando, vai deixando, dali a pouco, vai arrumando uma coisa, a outra, aquilo vai indo, a pessoa nem se incomoda com aquilo, mas chega um dia, que a pessoa já não aguenta mais, a gente diz assim, você vai falar no seu, a gente diz assim, olha, hoje o barro, vai baixar a Maria, porque eu já não aguento mais, a Maria vai dar um jeito de limpar, quando a gente sai limpando, arrumando e tal, porque chegou a minha linha limite de suportabilidade, outros, tem essa linha limite de suportabilidade, muito pequena, que a casa parece um museu, não pode estar nada fora do lugar, já viram isso? Tem alguns que tu entra, tem até aquele sapatinho de pano, para tu botar, o teu sapato tem que ficar fora, de fora, tu tem que entrar com o sapatinho de pano e tal, gringando para não sujar, tu sentou no sofá da criatura, se tem uma capa ali naquele sofá, quando tu levanta, está enrugada, quando ela não chegar ali, não, ela fica sofrendo, é a linha limite de suportabilidade, completamente diferente de um para o outro, do ponto de vista ético, moral é a mesma coisa, então, são espíritos diferentes, então, nós temos que compreender as relações, aceitar naturalmente, porque aquilo que a gente se revolta tanto, talvez seja sinal de algo que não está bem resolvido ainda dentro de mim, com relação àquilo, aquilo que eu aponto mesmo, com tanta seriedade, com tanta gravidez, na realidade, aquilo não está bem acomodado dentro de mim, que quando a gente aponta o dedo para alguma coisa, não se dá conta, tem no mínimo três apontados para nós aqui, não é? Estou apontando, tem no mínimo três, mas alguma coisa não vai ver dentro de nós mesmos, por último, o autor fala de aceitar-se como nós somos, aceitar como nós somos, da maneira que eu sou, mais alto, mais baixo, cabelo, sem cabelo, cabelo guis, encaracolado, mais moreninho, mais clarinho, com mais nariz, com menos nariz, aceitar como a gente é, porque isso não faz a diferença, não é isso que faz a diferença, a diferença é como nós nos portamos diante das coisas essenciais da vida, nessa mesma, nesse mesmo curso que nós fazemos sobre o livro, uma outra amiga disse o seguinte, pelo assim, não tu sabes que há, vou te contar, nós estávamos falando sobre isso, ela disse, olha, é interessante a gente fazer esse estudo, que surge em casos, assim, interessante, essa outra diz o seguinte, olha, a minha sogra, detestava o tamanho do nariz dela, tanto que ela fugia de fotógrafo e máquina fotográfica, ela queria ver o diabo na frente, mas não ver o fotógrafo, então ela já desenvolveu, ela contém com uma mediunidade, de presciência, quando alguém lá, surgia com a ideia de fotografar, ela já tinha ido para casa há muito tempo, ela não ficava diante de uma foto, de maneira alguma, porque ela disse que ele não era fotogênica, aquele nariz dela ficava muito grande, de qualquer foto ela não gostava, só que ela escondia isso das pessoas, ela era muito discreta, tanto que nem o marido tinha noção que isso causava um desconforto tão grande para ela, e quando eles completaram 50 anos de casado, ele achou uma foto dela, e ampliou aquela foto, e ele disse, quatro vezes um banho era, de dois por três, e deu para ela de presente, quase divorciada, quando ela deu, a mulher passou o mês chorando, e ele não sabia o que era, aquilo depois que ele veio descobrir, aceite-se como você é, vamos aceitar como nós somos, tem pessoas que até brincam em relação às suas deficiências ou dificuldades, não tem a Geraldo Magela, que é um humorista, ele brinca da sua própria deficiência visual, ele diz o seguinte, olha, é interessante que nós, deficientes visuais, ouvimos que as pessoas acham, a gente entra num ônibus, e as pessoas acham que além de deficientes visuais, a gente é deficiente auditivo também, não está ouvindo, e eles estão falando, e aí o cúmulo, quando quer conversar com a gente, ele começa a gritar para ouvir da gente, porque acha que a gente não está ouvindo direito, mas a gente ouve pérolas dizer, e às vezes a gente ouve o seguinte, eu entro no ônibus, e aí eu começo a dizer as pessoas, ou falar assim, duas mulheres, às vezes eu ouvi duas falando assim, só que está vendo aquele ceguinho lá, estou vendo, mas como ele é bonitinho, eles falam agora só porque a gente é certo, tem que ser feio, morar longe, ter pé grande, tudo que é ruim tem que ser para nós, e ele fala, e às vezes as pessoas dizem assim, às vezes a gente vai conversar comigo, puxa uma conversa, a gente vai conversar e tal, e aí eles acham que, pelo fato da gente ser deficiente visual, todo mundo na casa da gente é, a esposa é, os filhos são, o papagaio, o cachorro, todo mundo é, e às vezes até me pergunto, vem cá, a tua mulher é normal, e assim, eles falam, ela não é normal, não, ela já veio com CD, tem que ir de perto, bota de liga leve, ela é especial, ela não é normal, ele brinca, ele diz assim, olha, atravessar a rua, é um capítulo a parte para o deficiente visual, porque ele diz o seguinte, quando a gente vai atravessar, as pessoas pegam no braço da gente, achando que a gente vai fugir, achando que a gente vai fugir, que a gente acha que a gente vai fugir, mas não querendo fugir, nós só querendo atravessar, basta deixar a gente botar a mão no outro, da pessoa, aonde ela for, a gente vai, se ela correr, a gente for, se ele para, a gente para, desce, ou a badeira, a gente desce, só vai ajudar, é só deixar a mão, a gente tem habilidade para isso, ele diz, mais uma vez, eu estava lá, aguardando para atravessar, e nenhuma alma caridosa, aparecia por ali, e eu percebendo pelo meu relógio, aqui que eu estava na hora do compromisso, eu digo, olha, primeiro que esbarrar em mim, eu vou me grudar, vou atravessar, não posso ficar aqui, estou me atrasando, ele diz, uma pessoa esbarou em mim, eu me grudei, me grudei, começando a atravessar, eu só vi carro buzinando, gente xingando, era vento pela frente, vento por trás, e aquela coisa, nasceu um pouquinho para frente, parava um pouquinho para frente, parava, mas chegando do outro lado, só me salve, ele, graças a Deus, ele respirou fundo, foi agradecer o homem, bem ou mal, ele chegou do outro lado, aí diz, olha, muito obrigado, pelo senhor ter me atravessado, ele ouviu assim, eu que te agradeço, ele diz assim, mas, como assim, ele diz, eu sou servo, eu sou servo, mas gira cedo, então, ele diz assim, olha, a gente tem que brincar, não é? Aceitar como nós somos, vejam, há várias possibilidades, a gente entender esse processo, de aceitação, que é um padrão mental, para superar o, do sofrimento, a gente pode, está na nossa mente, só depende de nós, então, a gente tem que ter esse padrão mental, da aceitação, a gente tem que ter o padrão mental, da flexibilidade, a gente não pode ser tão turrão, tão duro, para mudar a nossa visão, sobre as coisas, a vida, ela nos leva, a ter muitos momentos, preciosos de aprendizado, mas a gente vai aproveitar, se nós formos flexíveis, a eles aprendizados, porque eles vão, muitas vezes, impor mudanças de paradigmas, mudanças, a nossa forma de ver, determinadas situações, e para isso, eu tenho que ser, também, flexível, não está mudando, qualquer coisa, mas a gente parar, analisar, e se dá essa oportunidade, de mudar, de mudar, senão, a gente vai cristalizando, com o tempo, não muda, e isso vai gerando, sofrimento, um dos padrões mentais, então, é a aceitação, o outro, é a flexibilidade, a gente acaba ficando, orgulhoso demais, reclamando das coisas, o mundo está certo, só aquele mundo, que eu acho, que deve ser, e a gente reclama, de tudo, passa a vida toda, reclamando, a gente, dali a pouco, é a única pessoa, mais importante, ainda a gente olha, para os lados, parece que não vem, ninguém importante, não, parece que só eu, estou certo, tudo está errado, e quando alguém, vai nos chamar, a atenção, de alguma coisa, a primeira posição, de quando nós, ficamos dessa, de não nos mudar, é de criar, soberba, de a gente achar, que eu, estou certo, em tudo, que eu, não vou mudar, que não tem, ninguém capaz, de me ajudar, e a gente, fica com essa, soberba, e aí, tem um professor, de filosofia, Mário Sérgio Portela, que ele, fala sobre, essa questão, da soberba, porque, a primeira, a primeira, a reação, que a gente, tem, quando a gente, está vivendo, esse estado, de soberba, e quando alguém, vai me chamar, atenção, para alguma coisa, a gente, responde assim, sabe, com quem está falando, não é assim, não é o carterácio, que a gente, quer dar, a gente, entra num banco, fora da fila, vai lá adiante, alguém me chama, o senhor está indo aonde, eu vou lá, falar com o gerente, não, o senhor tem que entrar na fila, essas pessoas, estão aguardando também, a gente já, pertiga, tudo, assim, mais, o senhor está falando, o senhor está sobretudo, e aí, o Mário Sérgio Cortella, diz o seguinte, olha, se nós fizermos um estudo, da história da humanidade, a gente vai poder, responder muito bem, para essa pessoa, quem ela é, quem nós somos, basta a gente, estudar um pouquinho, da história da humanidade, e se a pessoa, tiver tempo, então melhor, vai ter mais chance, de explicar para ela isso, quem nós somos, ele diz, olha, é só pensar, quem é o ser humano, no passado, dizia que nós, Aristóteles dizia, que o homem, era um animal racional, Pascal já piorou, e isso é, o homem é um canício pensante, então já, já vamos perdendo em valores, daqui a pouco, Fernando Pessoa, diz o seguinte, o homem é o cadáver adiado, então veja, a gente vai perdendo, com tempo, um pouco de valor, é cortar com a sacrista, né, e vamos imaginar, quem nós somos, então, no universo, quem nós somos, no universo, quantos mundos existem, quantos sóis, na nossa galáxia, 100 bilhões de sóis, que giram outros planetinhas, em torno desses sóis, 100 bilhões de sóis, de uma galáxia, a 200 bilhões, de outras galáxias, de outros universos, possíveis e imagináveis, e que um dia também vai acabar, então, se a pessoa perguntar assim, tu sabe com quem tu está falando, a gente vai perguntar assim, não tem uns 5 minutinhos, a gente vai dizer, tu é um indivíduo, de 3 milhões de outras espécies, de seres vivos, que existem, na nossa planetinha, que é o homo sapiens, sapiens, desde os homens, das pessoas, tu é um de 7 milhões, de outras pessoas, que vive em cima, de um planetinha, que é um de 9 outros planetinhas, que giram em torno, de uma estrelinha, que é uma de 100 bilhões, de outras estrelinhas, que fazem parte, de uma galáxia, que é uma de 200 bilhões, de outras galáxias, de um universo possível, que um dia vai deixar de existir, tu é tudo isso, tu é o vice-trego, do sub-troço, O vice-trego, do sub-troço, dizer, e é isso, e a gente então, vai perdendo, esta soberba, deixando, este sofrimento, que nós, próprios, criamos, então, meus queridos, nesta noite, a mensagem, com carinho, que eu queria trazer, aos nossos corações, porque aquele, que primeiro aprende, é o que fala, eu estou falando, o primeiro que está ouvindo, sou eu, e eu preciso ouvir, muito, disso que eu estou falando, muito, por isso que eu falo, aqui em São Paulo, nesse tempo, falava o sol, falava o lugar e tal, porque eu preciso ouvir, muito, para mudar, os padrões mentais, do sofrimento, que só depende de nós, que nós possamos, estar abertos, para analisar, estudar, essa realidade, e fazer, o nosso mundo melhor, mais alegre, mais feliz, muito obrigado, a todos vocês. e aí, e aí, Obrigado.